Entra verão, sai verão, o número de carros aumenta, mas a rodovia dos Tamoios não muda. Os motoristas reclamam que ela continua com os mesmos problemas de sempre. E agora os números da polícia rodoviária mostram que a situação piorou no ano passado. O número maior de pessoas morreu na estrada. A rodovia dos Tamoios tem 83 quilômetros de extensão. É a principal ligação entre o Vale do Paraíba e o litoral norte do estado. Por ano, passam por aqui quase 3 milhões de carros. Os caminhões são 450 mil. Aqueles que sobem e descem com cargas muito pesadas já interditaram parte da rodovia em acidentes. Nos feriados prolongados, o volume de veículos é tanto que a rodovia para. Já se falou em duplicação, mas até agora ela não saiu do papel. Alguns trechos da estrada foram recapiados, mas ainda há muitas reclamações. Vira e mexe tem buracos e a gente tem que frear e os motoristas, eles vêm muito rápido. É perigosa que tem bastante buraco. No quilômetro 18, em Jambeiro, a obra de duplicação da ponte já terminou. No quilômetro 28, em Paraibuna, ela ainda está em andamento. A tentativa é de diminuir os congestionamentos constantes. São estes os pontos da Operação Pare e Siga da Polícia Rodoviária para diminuir as filas. De 2009 a 2010, o número de acidentes aqui na rodovia caiu, 4,5%. Mas um dado chama a atenção, acende o sinal de alerta. O número de mortes aumentou e não foi pouco não, 59%. Em 2009, foram 22 mortes. Em 2010, 35. Em outubro, dois carros bateram de frente em Paraibuna. Duas pessoas morreram. Em dezembro, um acidente envolvendo um carro e um ônibus matou um homem de 28 anos. A rodovia ficou interditada por três horas. A maioria dos casos aconteceu no trecho de Serra, entre os quilômetros 72 e 83. O limite de velocidade é de 80 quilômetros por hora. Há radares espalhados pela estrada. Mas para os motoristas, não há respeito à sinalização. Bastante ultrapassagem, né? Perigosa está tendo. A pessoa não respeita. Quando tem muito movimento, os motoristas querem tudo ultrapassar pela direita. Corre o risco de acontecer acidente. Eu acho perigoso. Segundo a polícia rodoviária, o número de mortes aumentou por causa da imprudência dos motoristas. Nós temos mais de 42 mil imagens de excesso de velocidade do ano passado. Mais de 15 mil atuações. Dentre elas, o excesso de velocidade. Além do excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas. Então, o policiamento rodoviário, ele se faz presente. Só que, sem a presença do motorista, a consciência do motorista, nós não temos condições de manter uma rodovia 100% segura. De acordo com a Secretaria Estadual de Logística e Transportes, o projeto de duplicação da rodovia dos Tamoios está em andamento. São cinco opções de traçado. Por enquanto, está sendo concluído o modelo de parceria público-privada, etapa indispensável para a realização da obra. Para amenizar os problemas, desde novembro do ano passado, está sendo feito o recapiamento da rodovia. As obras devem terminar em junho.